A questão de definição de dados pessoais, indo para a definição do que seriam os dados anônimos. E, imaginando a relevância dessa discussão para várias atividades, que, eventualmente, uma boa parte da audiência aqui, também para os debates futuros, que virão certamente no Parlamento sobre o formato final que uma regulação sobre dados pessoais do Brasil virá a tomar nos próximos meses ou anos, a gente achou que era relevante revisitar esse ponto, mesmo porque, hoje em dia, há duas propostas concretas de regulamentação sobre dados pessoais, ambas abordando o tema de dados anônimos. E, se me permite um passo anterior, antes de chegar nos dados anônimos, há uma questão toda envolvendo o campo das definições que envolve o campo de aplicação de uma regulação de dados pessoais, que toda ela merece ser criticada para ser bem compreendida, para que possa saber, realmente, em que termos essa discussão vai ser feita, quais podem ser os efeitos potenciais de algumas escolhas que venham a ser tomadas. Primeiro, para começar bem no início, quando se trata de proteção de dados pessoais como um tema a ser regulado aqui e aqui não, sempre leva em conta que parte-se, deixe-se para trás considerações subjetivas relativas à privacidade ou não, e parte-se para uma regulação objetiva. Existem dados pessoais, que são informações, que, pela definição, são referentes a uma pessoa, e essas informações vão poder ser usadas ou não, dependendo do que a lei, do que o regulamento vai dizer. Isso é algo bem concreto, tão simples quanto possível pode ser, para que possa ser transformado em um código de boas práticas, para que possa ser transformado em um programa, em um algoritmo que possa ser legitimamente introduzido no modelo de negócios, que possa ser utilizado para que uma empresa, para que o setor público também, realize uma determinada funções no respeito dos direitos do indivíduo que estariam assegurados, desde que estejam assegurados, os direitos deles sobre seus dados. Aqui, os direitos de acesso, retificação, etc., dos quais a lei fala. Então, a gente toma um objeto, que são os dados pessoais, que vão ser o objeto de regulação. E, já é uma tradição, em várias leis de proteção de dados pessoais, há um tema subjacente, um tema quase fantasma, que são os dados anônimos, são os dados que não são pessoais. Não são dados quaisquer, porque são dados que já se referiam a uma pessoa. Porém, essa pessoa não pode ser identificada por algum motivo. Ou porque o dado foi colhido sem que fosse atribuída a identidade ao titular do dado, ou porque o dado foi submetido a um processo que desvinculou a informação do seu titular. Ou seja, o dado foi anonimizado. Esse dado é referente a uma pessoa, mas a gente não sabe quem é. A técnica de tratar de dados anônimos e normas de proteção de dados pessoais historicamente foi utilizada como uma espécie de norma permissiva, isto é, que, a partir da definição do dado como anônimo, a princípio, a lei não incidiria sobre tratamento de dados anônimos, isto é, não pessoais. Muito bem. Isso é uma prática muito comum nas leis de proteção de dados dos anos 70, 80, 90, até que o quê? Até que o potencial de tratamento automatizado de informação aumentou, as técnicas estatísticas foram evoluindo até o momento que alguns pesquisadores, há 10, 15 anos atrás, começaram a quase que se divertir fazendo reidentificação de dados através de técnicas estatísticas avançadas, aplicadas a grandes bases de dados, utilizando técnicas de mineração de dados e assim por diante. Alguns pesquisadores, como Paul Olme, Latânia Sweeney, hoje em dia são muito conhecidos porque têm trabalhos nesse sentido, e esses trabalhos servem como pano de fundo, como fundamento para que se diga, em alguns círculos, que hoje em dia não existe dado anônimo. Todo dado, em última análise, no cenário apocalíptico, desse ponto de vista, pode ser reidentificado desde que submetido ao correto tratamento com determinado potencial de computação disponível e assim por diante. Isso quer dizer que, talvez funcionalmente, tecnicamente, o conceito de dados anônimos já não é forte, como foi nos anos 70, 80, por exemplo, para que você possa presumir que, legitimamente, leis de proteção de dados não possam se aplicar em nenhuma hipótese de dados anônimos, porque, hoje em dia, dados anônimos podem ser reidentificados. A ciência comprova isso com base em tais e tais artigos e tais e tais empresas ou pesquisadores já fizeram isso. Hoje em dia, na semana passada mesmo, foi divulgado o caso do pesquisador que, inocentemente, conseguiu, trabalhando para a sua empresa, determinar a etnia de uma pessoa a partir do sobrenome e do CEP residencial e com acesso também à base de dados públicos. E etnia é um dado, que, para quem tratou de proteção de dados, é um dado que é considerado como sensível, é sujeito, uma pessoa a potencial discriminatório e assim por diante. Pois bem, qual o problema a ser abordado, então? Há dados anônimos que, eventualmente, podem ser reidentificados e, mesmo que não sejam, há várias utilizações de dados anônimos que podem repercutir diretamente sobre uma determinada pessoa, principalmente através da construção de perfis de comportamento, perfis de predileção de gostos, perfis sobre uma pessoa que, mesmo sem ser identificada, possa ser abordada diretamente por técnicas que, apesar de não utilizar o enfoque através de dados cadastrais, por exemplo, possam especificar produtos, serviços, ofertas, opções diretamente para uma pessoa individualmente. Então, há outras situações de dados anônimos, ainda que não sejam identificativos, possam influenciar na vida de uma pessoa. Qual é o problema a partir de agora? É determinar o que se fazer do ponto de vista regulatório. O regulador pode partir para a opção de regular diretamente dados anônimos como dados pessoais. Isso traria alguns problemas, ao meu ver, porque é o seguinte, os dados anônimos nem sempre são reanonimizados, muitas vezes não são. Os dados anônimos nem sempre são utilizados, do ponto de vista apocalíptico, contra a pessoa. Os dados anônimos podem ser utilizados na construção de serviços que são de interesse da pessoa, podem ser utilizados na formulação de políticas públicas que ajudem a uma comunidade, a uma população, enfim, há todo um potencial a ser explorado a partir de dados anônimos e todo o regulamento concreto sobre dados pessoais hoje reconhece isso mantendo um status diferenciado para dados anônimos, isso é, não os confundindo com dados pessoais. Então, poderíamos dizer a partir com uma pequena conclusão incidental que, mesmo que a ciência estatística possibilite a reanonimação de dados pessoais, desculpe, dados anônimos como pessoais, isso não quer dizer que diretamente o regulador vai levar esse cenário como algo que vai ser feito. Cresce, então, a responsabilidade da empresa que trata dados pessoais no sentido de dar uma utilidade legítima, lícita e leal junto aos titulares de dados, no sentido de, mesmo podendo realizar procedimentos de reidentificação, não fazê-lo. E é justamente nesse sentido que o projeto lei 5276 trata no sentido de tratar de dados anônimos, no sentido de que eles não estariam sujeitos às regras da lei de proteção de dados, a não ser que eles sejam submetidos ao processo de deanonimização, ou que, potencialmente, eles possam ser com certa facilidade de anonimizados. Essa certa facilidade é um critério técnico que, num futuro eventual, pode ser regulado de forma específica, com critérios técnicos a partir de uma autoridade de proteção de dados pessoais. Vale a pena para todo mundo, para a empresa, para o cidadão, considerar essa categoria de dados anônimos como excluída a princípio da abrangência da lei? Eu imagino que vale, porque os dados anônimos podem ter um benefício potencial para todo mundo, a sua utilização temerária deve e vai poder ser punida, pelo menos no texto das leis que aqui se apresentam. E o que parece mais relevante aqui é verificar que, mais do que hoje em dia caracterizar dados, etiquetar dados como anônimos, pessoais, sensíveis e assim por diante, cada vez mais cresce, até como foi mencionado pelo Felipe anteriormente, a ideia de que o risco apresentado por uma determinada utilização de dados é um critério que não se sobrepõe demais, mas vai vir a compor o rol de preocupações que deve ser levado em conta. Os dados anônimos, muito bem, são anônimos, mas eles apresentam um risco potencial para as pessoas, apresentam riscos de causar discriminação a uma determinada pessoa, a uma determinada comunidade, lembrando que discriminação é um dos... A garantia como não discriminação é um dos princípios do projeto-lei 5276. E, muitas vezes, a utilização, hoje em dia, franca e aberta de algoritmos para mecanismos decisionais faz com que, a partir de grandes massas de dados, incluindo dados pessoais, incluindo até dados anônimos, procedimentos possam ser de natureza discriminatória, evitando, por exemplo, vou dar um exemplo, um algoritmo que seja utilizado por uma prefeitura para visualizar em quais ruas, potencialmente, vão precisar de que o asfalto seja recuperado com mais intensidade, com base, por exemplo, em informações dos telefones das pessoas que identificam buracos pela vibração. Esse parece um algoritmo tecnicamente genial e muito interessante, mas ele pode causar discriminação, eventualmente, claro, se dados foram vazados pelo comum, mas pelo mero fato de que, talvez, as pessoas em zonas mais pobres, não tem os telefones que permitam esse tipo de verificação, tanto quanto aqueles que habitam e circulam pelas áreas mais favorecidas. A questão da definição de dados anônimos, então, hoje em dia, é importante e a ideia do risco acaba sendo, tendo que ser colocado como elemento cada vez mais central, ainda mais porque outras definições clássicas, assim como de dados anônimos, cada vez mais se tornam menos relevantes. Vou tocar aqui na definição de dados sensíveis, por exemplo. Dados sensíveis são, na tradição das leis de proteção de dados pessoais, aqueles dados que têm a ver com a situação de saúde, situação de filiação religiosa, preferências pessoais, etnia, etc., que podem, potencialmente, serem utilizadas para fins discriminatórios. Havia, e há, uma regulação mais dura quanto a esse tipo de dados para evitar que a pessoa seja discriminada, porém, hoje em dia, com base em outros tipos de dados, muitas vezes aparentemente inócuos, pode-se chegar, talvez com muita maior facilidade do que através da própria declaração da pessoa, a informações sensíveis. Acabei de dar o exemplo da etnia que, estatisticamente, pode ser aferida a partir de dados que chamaríamos, em alguns círculos hoje em dia, de cadastrais, quase. Isso é sobrenome ICEP, claro, com acesso a outros bancos de dados de natureza pública. Mas, por exemplo, hoje em dia, uma inocente fotografia em alta definição, que cada vez é um recurso mais comum e mais barato, pode revelar aspectos sobre a saúde da pessoa fotografada, há um exame meticuloso, que pode ser muito bem caracterizado como um dado sensível. O que nós vamos fazer? Então, vamos levantar a baliza de todos os dados e considerar tudo como um dado perigoso e sensível? Talvez não seja esse o caso, pela própria impossibilidade de fazê-lo, mas talvez seja o caso de levar em conta que processos de utilização de dados pessoais que podem levar a resultados discriminatórios, podem aumentar o risco sobre o sujeito, devem ser considerados, talvez com mais esmero em futuras legislações e regulações do que a própria discussão sobre definição de dados. E aqui vai uma crítica para o futuro, alguém até pode achar estranho, mas os projetos saímos sem essa visão do futuro, os projetos que estão aí. Por quê? Porque, simplesmente, esse é um tema em formação. Tenta ser a maior objetividade possível, é claro, mas, até hoje, não conheço nenhum país, nem mesmo a União Europeia, com o seu novo regulamento que foi recentemente aprovado e entra em vigor. logo abarcou toda a complexidade desses problemas, das definições, muito embora tenha avançado no que pôde, porque o tema está em formação, como qualificar risco, abrindo mão da definição tradicional de dados pessoais, sendo que, para muitos casos, as definições tradicionais ainda são úteis. Estamos em um processo evolutivo, e, infelizmente, talvez não se consiga a segurança e objetividade máxima possível, mas, é claro, que estamos dentro de um panorama, de uma matéria em franca evolução, e, em casos como esse, vale mais do que tudo a utilização de práticas leais, transparentes e abertas com clientes, usuários e dados que são tratados. Ainda mais porque vários problemas, que talvez não estejam no radar de todo mundo, ou talvez estejam no radar de algumas pessoas, outras não, vão começar a aparecer com cada vez maior intensidade. Por exemplo, quando você parte da definição de dados pessoais, os dados pessoais não são da pessoa, eles são a pessoa. Os dados pessoais são uma expressão da pessoa, tanto é que eles mudam conforme a pessoa mude. Todo mundo que trata de dados pessoais sabe que a qualidade de dados é tanto maior a utilidade deles quanto eles forem verdadeiros, atuais, fidedignos às condições atuais das pessoas. Eles são um espelho da personalidade, eles não existem fora da pessoa, tanto quanto gostariam, muitos gostariam de crer, porque a pessoa muda e, com isso, os dados podem mudar também. E, por isso mesmo, cada vez mais crescem pedidos de acesso, vamos dizer, governamentais, mas não só, de dados pessoais no poder de instituições públicas. O Carlos Alfonso mencionou alguns casos que todo mundo sabe aqui de acesso de dados para fins policiais, fins investigatórios, mas vou citar outra questão cada vez mais relevante. Informação pessoal para fins de pesquisa, pesquisa científica, pesquisa acadêmica, pesquisa social. Hoje em dia, cada vez mais, empresas privadas detêm informações de interesse para a formação de políticas públicas, políticas de saúde, políticas de mobilidade social. E, cada vez mais, governos, instituições públicas, academias, e a academia vem percebendo que não pode andar muito longe sem acesso a esses dados. E esses dados são de quem? É claro que eles são coletados, eles fazem parte de uma loja com um determinado modelo de negócio, e não está no DNA de nenhuma empresa abrir mão de tais informações que foram formatadas, são utilizadas para um determinado fim de interesse da empresa. Porém, o argumento de que esses dados podem ter um interesse público relevante e, no fundo, são dados da pessoa e, desde que eles sejam utilizados para o fim da pessoa, esse argumento é cada vez mais forte e é respaldado até pela própria indústria, que, em algumas declarações, o CEO de uma grande rede social declarou há pouco mais de um ano de que ele achava que a pesquisa social não seria mais feita no futuro próximo pela academia nem por instituições de pesquisa governamentais, mas sim por empresas, porque somente as empresas teriam acesso a informações em tempo real de interesse público. Porém, é claro que a empresa tem uma determinada razão de ser e essa razão de ser se confunde com o interesse público em uma parte e não se confunde inteiramente com ele. Então, há e vai haver cada vez mais forte uma demanda para esse tipo de informação. E a anonimização de dados talvez seja uma saída para resolver uma boa parte desses problemas. Utilização de dados anônimos com lealdade, transparência, respeito à legislação eventual e também ao cidadão pode garantir com uma maior facilidade que o acesso por órgãos públicos ou instituições acadêmicas a informação relevante seja feita sem que o dado perca de maneira capital o valor dele. E também há um outro ponto último que eu vou abordar aqui pelo qual é interessante em muitas circunstâncias se utilizar de dados anônimos que é o fato de que a segurança da informação que todos sabem que nunca pode ser garantida completamente ela pode pelo menos ter o potencial de risco muito menor para os titulares de dados caso a informação que não necessite ser armazenada de forma identificada seja armazenada de forma anônima. Isso também até outro ponto que o projeto lei 5276 abordou facilitando em certos casos que incidentes de informação sejam considerados como menos graves caso a informação tenha menos potencial para causar dano aos titulares de dados. E era isso, Gustavo.